A gente fala agora das operações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a corporação, o número de mortes nas rodovias federais que cortam o Estado foi menor nesse feriado de Páscoa em comparação com o do ano passado. Em Teoflotone, por exemplo, foram mais de 2.500 ações. Quem vai falar desse caso pra gente é o repórter Sávio Scarabelli, ao vivo. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite pros amigos que nos acompanham aqui no MG Record. A Polícia Militar Rodoviária divulgou dados a respeito das operações de trânsito e dos números de acidentes nas estradas mineiras. E a gente tem aqui alguns dados relacionados à MGC 418, na região de Teoflotone, nesse mês de março especificamente. A polícia informou que no mês de março foram mais de 30 acidentes registrados nos perímetros urbano e também rural. Inclusive, sete acidentes tiveram vítimas no perímetro urbano de Teoflotone e quatro acidentes tiveram vítimas no perímetro rural ali da cidade. Segundo a polícia, os motociclistas têm sido as maiores vítimas desses acidentes e acabando aí sofrendo as maiores lesões graves, né, lesões mais graves nesses acidentes. Os trechos entre os quilômetros 130 e 134 e 140 e 146 estão se destacando pela frequência de acidentes, inclusive envolvendo capotamentos. A polícia lembra ainda que muitos motoristas acabam se envolvendo em acidentes ali na região da MGC 418 por não conhecerem o traçado da pista, cheio de curvas, e que por isso esse número acaba sendo um pouco mais elevado, especialmente nos períodos de feriado. A polícia informou ainda que no último feriado registrou queda de 60% no número de mortes no estado. O número de acidentes com pessoas feridas caiu 26%. Ao todo, foram registrados 119 acidentes com 109 feridos e 4 mortes. A Polícia Rodoviária Federal informou que 213 veículos foram recolhidos por irregularidades no estado e também foram registradas mais de 2.900 infrações por excesso de velocidade. Além disso, 732 pessoas foram flagradas conduzindo veículos sem o cinto de segurança e 144 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Desses, 12 foram presos por embriaguez ao volante e a Polícia Rodoviária informou ainda que 24 pessoas foram detidas por crimes e 7 veículos furtados ou roubados foram recuperados durante as operações no feriado prolongado aqui no estado de Minas Gerais. Eu volto com você, Saulo.